Internacional das Mulheres, nós conversamos com cafeicultoras que são exemplo na nossa região. Vamos ver? Você vai ver agora o dia, o dia a dia ali na lida e a força do agronegócio. Põe no ar! A maior faculdade que eu tenho é aqui dentro da minha casa, que é com meu avô, com meu pai, a minha avó e hoje tenho a oportunidade de trabalhar também aqui com a minha irmã. E eu aprendo demais aqui, é com eles, é no dia a dia, é nessas coisas que o meu avô traz de muita sabedoria. A partir do momento que abriu portas aqui para mim na fazenda, que meu avô, meu pai me chamaram para poder estar aqui, eu vim e fui mesmo tomando gosto pela escola que a gente tem, como vocês podem ver, que é o meu avô, meu pai e principalmente as mulheres também da nossa família. A gente tem a nossa bisavó, que foi uma mulher muito forte e ela, desde a época dela, já comandava tudo. Depois a minha avó, que foi a segunda mulher formada em agronomia. A minha mãe também, que foi uma pessoa espetacular e que nos criou essas mulheres fortes. E hoje eu estando junto com a Eduarda, a gente está trabalhando aqui no ambiente familiar, para mim não tem recompensa maior. Isso aí é apenas um começo, um teaserzinho, porque a matéria completa vai ser sábado no Café com TV, tá bom? A matéria completa no Café com TV, a 1h15 aqui na TV Alterosa. Mas olha, ficou espetacular, viu? Que legal, né? Você vê aí a família unida e continuando, dando seguimento naquilo que começou lá atrás, né? Parabéns, parabéns. Olha a mulherada, vou te falar, tira o chapéu. Parabéns, 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 parabéns. A gente não cansa de parabenizar as mulheres, tem que ser todo dia também, né? E lembrando que a sua mãe é mulher e uma mãe merece o nosso respeito, sem dúvida nenhuma. Todas as mulheres, neste momento, acompanhando aqui o nosso jornal, que Deus abençoe e que você possa ter coragem de denunciar se você estiver sofrendo qualquer problema aí. Não tenha medo, não tenha medo. O pior medo e o pior que pode acontecer é se você não falar, porque se você vai tomando burdoada aí e não chama a polícia, uma hora o negócio pode passar do limite.